A jornalista Sandra Manicel anunciou hoje, quinta-feira, estar no prelo para lançar nos próximos tempos uma obra de pesquisa sobre jornalismo digital. A saída de uma audiência com a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, Sandra Manicel declarou que, como pesquisadora, está atenta aos fenômenos comunicacionais. A jornalista da televisão pública salientou que o momento atual propicia a observação do jornalismo digital e do comportamento dos cidadãos à volta do período eleitoral, bem como uma análise de outros fenômenos comunicacionais, como as fake news. Eu sou pesquisadora na área de comunicação, continuo atenta aos fenômenos comunicacionais, muito mais ligados à questão das redes sociais, do jornalismo digital em particular, e, entretanto, este métier é o que me está a absorver tempo, curiosidade e penso que nos próximos tempos será este o meu foco de atenção. No outro momento, a vice-presidente do MPLA recebeu das mãos do docente universitário e analista político Oswaldo Mboco a sua obra, As eleições em Angola, de 1992 até aos nossos dias, lançada na última quarta-feira. O autor afirmou que Angola tem as balizas que definem os procedimentos aceitos para a realização de processos eleitorais. Nós temos que olhar o seguinte, nós em Angola temos as balizas, temos a legislação eleitoral que, de facto, define e conduz uma série de procedimentos ao nível do processo eleitoral. Desde que as instituições do Estado, que, de facto, devem operacionalizar a feitura ou a execução da mesma, estiverem a caminhar no âmbito daquilo que está instituído, é um procedimento normal. Agora, nós é que temos que analisar ou discutirmos se, de facto, esse modelo hoje corresponde àquilo que são os nossos atuais desafios, ou pensamos num outro modelo. Especialista em relações internacionais ligado à Universidade Técnica de Angola, Oswaldo Mboco reúne dados documentais sobre as eleições em Angola. Por este facto, acredita que o livro venha contribuir para o aumento do acervo bibliográfico sobre política angolana e, particularmente, os processos eleitorais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho